Bom dia, meus amigos! Hoje é dia 18 de junho de 2019, o inverno chegou aí e todo mundo preocupado com os seus peixes, né? Por enquanto, graças a Deus, eu não tô sofrendo ainda. Aí vocês estão acompanhando aí, eu deixei aí a foto do tempo, da previsão do tempo dos dias agora, né, atuais. E por enquanto, graças a Deus, meus peixes estão comendo, eu não sei se eu vou ter problemas mais pra frente, né? É tenso o clima, né? Pois está muito frio. Apesar que aqui no Nordeste, por mais que faça frio no inverno, mas a gente não pega o inverno rigoroso não, né? Eu estou em Belo Campo, na Bahia, próxima à Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. É muito calor, muito quente, mesmo no inverno. Eu vou até medir a minha temperatura, assim, na madrugada, pra me ver quanto que abaixa na madrugada e quanto que está a oscilação dessa temperatura aí. Mas eu creio que não afeta muito os peixes, não. E como eu tenho bastante água aqui, eu creio que pra essa água resfriar todinha, leva muito tempo, né? E eu acho que meus peixes, por enquanto, não estão sofrendo, não. Nós estamos só no começo, né? Vamos ver aí pra frente, né? Seja o que Deus quiser. Mas eu creio que tem muitos amigos no grupo aí que eu participo, os criadores aí. Alguns grupos, muita gente já perdendo peixe. Mais pro sul, né? Interior de São Paulo, que faz muito frio. Mas é que graças a Deus, por enquanto, está tudo ok. Eu espero que Deus abençoe e continue assim. E eu não perco meus peixinhos, né? Não há doença. O ano passado eu perdi muito peixe no inverno. Não sei se vocês se lembram, no começo do canal aí e tal. Eu mostrei, eu tinha pegado umas trairinhas nativas, morreu tudo. Tava conversando com os lambariz também, morreu. Morreu tilápia. Agora tem mais água, né? Na caixa d'água esfria muito rápido por causa da quantidade de água, né? Mas quando tem mais água no tanque, pra esfriar, demora mais, né? E então, isso aí ajuda. Mas aí estamos aí na luta. Estamos na correria aí. E Deus abençoe que a gente não perca não. Porque a gente pega amor pelos bichinhos, né? E é isso aí, pessoal. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Pra receber notificações de novos vídeos. Entendeu? E cada uma dica que você passa pra gente aí, a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar melhorar. Agora mesmo eu estou querendo melhorar a minha filtragem. Porque meus filtros, eles estão me dando muito trabalho com os sacos de brita. É muito pesado. E agora, na próxima vez que eu fizer a limpeza dos meus filtros, eu vou tentar trocar. Substituir os sacos de britas por sombrites, paredes, né? Paredes com sombrites, sacos de cebola. Acrescentar mais que eu já comecei a acrescentar. E aquela manta de perlom. Vou ver se eu consigo comprar ela aqui também. Pra mim colocar. Deu uma melhorada. Você vê que percebeu que essas imagens são imagens recentes agora. E minha água tá boa. Tá bonita. Não tá tão ruim, né? Eu tô sempre colocando gesso. A cada 15 dias, aproximadamente, eu coloco um pouco de gesso na água aí. E eu acho que isso aí ajuda muito a decantar sujeira, né? E eu tinha que fazer essa sinfonagem aí no fundo. Porém, não fiz. E aí vocês acompanham, gente. No inverno, os meus peixes estão reproduzindo. Olha só o tanto de alefinhos. Nas duas caixinhas que eu fiz aqui pra separar, né? Um berçalzinho que eu fiz. E tem muito peixe reproduzindo mesmo no inverno. Coisa interessante, né? Geralmente o peixe começa a reproduzir depois de setembro. Por causa do... Quando tá acabando o frio, quando tá entrando já o calor, né? E aqui não, aqui o negócio tá pegando. Inverno comendo no B80 aí. E os peixes estão reproduzindo. Apesar que a água, essa água minha aí, eu não medi ainda. Mas eu creio que ela deve tá bem... Não tá fria, não. Tá uma temperatura legal. Eu tô fazendo a reversão desses alevinos. Eu comprei a alfametil testosterona. E eu até falei que ia colocar num vídeo... O primeiro vídeo que eu postasse. Porém, eu não fiz a... Ração aí, eu queria fazer. Mostrar... Fazendo essa ração, né? Até pra ajudar... Quem for criar, quem vai começar aí, né? É sempre bom a gente tá trazendo informações novas. E eu creio que nos próximos vídeos aí eu vou tá fazendo isso aí. Eu tô monitorando sempre os peixinhos aqui, os meus alevinos. Já tô... Esse pozinho que tá aí por cima já é ração com hormônio, né? Mas eu creio que nos próximos vídeos aí eu vou tá especificando mais qual foi a quantidade, como que eu fiz, né? Tem parceiros meus aí, amigos do YouTube aí que já fazem, né? Mas é sempre bom. Às vezes tem alguém que acompanha a gente aí no canal que é uma informação a mais, né? Mas eu peço pra você aí, se você não é inscrito, custa nada. Se inscreva, aciona o sininho aí que sempre que eu tô postando algum vídeo aí, você vai receber notificação, né? E vai fortalecer muito o meu canal, tá bom? Se puder compartilhar aí no Facebook. Não custa nada você ajudar a gente aí, o canal Peixe no Sol, tá bom? Fica com Deus aí, até o próximo vídeo e aí tá meus alevinos aí comendo a ração aí, de boa, né? Em breve, novidades no canal. Minhas São Peter reproduziram em breve. Teremos um vídeo aí mostrando os alevinos de São Peter também, tá bom? Fica com Deus, um abraço. Se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, acione o sininho. O canal Peixe no Sol. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.